Você tem que fornecer, é como se fosse um mini manual de instruções, você vai entregar um peixe no molho, você tem que indicar que esse peixe no molho que você embalou sozinho, sem os acompanhamentos, os acompanhamentos todos separados, tudo isso pode ser aquecido no micro-ondas. E assim vai por diante. Muito raramente a gente consegue preparar alguma receita que a pessoa possa, inclusive, esquentar na frigideira. Muito complicado, muito perigoso, é muito difícil de acontecer. Evitem ao máximo. Parta do princípio que essa pessoa talvez nem me ligaria se soubesse cozinhar.